Tá começando agora mais um vídeo de perfumes usados na semana e antes de eu mostrar os perfumes que eu usei essa semana, eu quero falar uma coisinha rápida com vocês, tá? No vídeo de sábado, foi vídeo perfumes para a igreja, eu deixei um comentário fixo que era falando que eu não aceitaria comentários que insultassem outras pessoas, que fossem grosseiros, onde as pessoas demonstrassem sua opinião de uma forma agredir outras. Por que eu fiz isso? Porque às vezes aparecem umas pessoas meio desavisadas, de energia ruim, sei lá, não sei nem o que explicar, que acham que para você demonstrar a sua opinião contrária, você tem que ofender o outro pessoalmente e isso não é legal, sabe? As pessoas que eu tenho aqui no canal, eu cativo uma amizade com a maioria delas, a gente troca ideia, conversa, e eu acho que todo mundo tem direito a respeito. Isso não quer dizer que, ah, então qualquer opinião contrária não vai ser aceita. Não, gente. Façam interpretação de texto. Eu estou dizendo apenas o seguinte. Todo mundo tem a sua opinião, opinião é que nem cartão de crédito, pessoal é intransferível, você tem todo o direito de expressar a sua opinião, seja ela igual ou diferente da minha, e assim, é o seu direito, todo mundo tem esse direito e as outras pessoas têm que aceitar. Desde que quando você faça a sua expressão de opinião, você não desrespeite os outros. Então eu coloquei o aviso porque algumas pessoas que eu nem conheço, mas que já tinham comentado outras vezes e que eu já tinha tentado remediar, deixaram algum tipo de comentário para outras pessoas que já são nativas aqui do canal, que eu já sei como elas são, são pessoas boas e tal, e que não merecem o tipo de agressão que foi deixado, aquela pessoa chegou e deixou. Então eu não aceitei o comentário e já deixei o aviso, para as pessoas saberem que você tem que ter um nível de respeito, um nível de educação, tá bom? Então é isso que eu quis dizer, até a Isa comentou assim, acho que não é a Isa de sempre, é a outra Isa, ela comentou assim, ah, então já que assim eu vou, não precisa me banir, eu vou me desinscrever, tipo, e eu não entendi porque ela nunca comentou nada ofendendo nem a mim nem a outra pessoa, então eu achei que talvez ela não tivesse entendido, eu tivesse generalizado, mas isso não foi diretamente para você, porque até então, como você disse, Isa de Lales, você é nova no canal, então não faz sentido. O aviso foi para as pessoas novas que chegam achando que aqui vai ser canal para brigar, para ficar de bate-boca, ofendendo, e aí eu não concordo com você, sua feia, tipo, gente, cresce que eu não estou na jardim de infância, Ei, a Lale não é professora de maternal, tá bom? E não temos menos de 18 anos, em maioria aqui, e quem tem não se comporta como criança, porque tem pessoas que são mais novas e, tipo, tem a mente super boa, então é isso, esse tipo de comportamento infantil, que eu já vi muito em outros canais e começou a aparecer gente aqui, e eu não vou aceitar, tá? É isso. Dito isso, vamos para os perfumes da semana, tá? Primeiro que eu quero mostrar, mostrar... Primeiro que eu vou mostrar para vocês é o da Yes Cosmetics, que eu estreiei essa semana, o 05, essa linha da Yes, ela é inspirada em perfumes já conhecidos, então tem de tudo um pouco, tem do Light Blue, tem do Angel, tem vários. E esse meu aqui, o 05, que vem aqui nessa caixa, ele é inspirado no Dolce & Gabbana tradicional, o famoso Dolce & Gabbana Red, e assim, é muito gostoso, tem aquele mesmo cheiro de limpeza, eu acho até que ele é um pouco, até mais gostoso, sabe? E mais apropriado, e também até um pouco mais apropriado para o crime brasileiro, porque ele é bem fresco, e semana passada fez muito calor aqui, então eu usei ele e ele se deu, assim, super bem. Também tem um preço muito bom por 85ml, eu paguei R$49,90, e fixa e projeta muito bem, tá? Também usei essa semana, e eu nunca mais tinha usado, a ceva de alfazema, adoro ceva de alfazema, eu vinha num ritmo de noites mal dormidas, assim, pra caramba, porque eu tô bem ansiosa com algumas coisas que eu quero fazer, e aí eu resolvi passar ceva de alfazema, porque da última vez que eu usei, eu passei, capotei e dormi, assim, super bem, e aconteceu isso. Gente, isso aqui é tão relaxante, tão terapêutico, que, nossa, tem aí uma ceva de alfazema, porque é maravilhoso. Aí eu também usei o Natura Ecos Maracujá, frescou de maracujá, adoro esse cheiro, tipo, ele é muito bom, e tinha um tempo que eu também não tava usando, aí essa semana eu usei o creme de mãos, e eu disse, nossa, por que eu amo tanto esse cheiro? Por que nunca mais eu usei a minha colônia? E aí peguei pra usar, e, tipo, eu gosto porque é o cheiro agradável, e, assim, dura o dia todo na minha pele, sério, eu não preciso me preocupar em reaplicar, chega a noite eu ainda tô cheirosa, então, adoro. Usei também o Marina de Bourbon, Royal Marina Diamond, eu usei no sábado, até porque a minha prima, ela vinha aqui, eu sei que ela ama perfumes doces, então, pra homenageá-la, eu resolvi usar a Marina, porque lembra, né, o La Vie Esbel de Lancome, adoro, cheiro muito gostoso, e, assim, eu não gosto muito do La Vie, e sim, mas eu tenho uma tara, já falei isso pra vocês, por quase todo perfume que lembra o La Vie de um jeito deslembrado, sabe? Então, eu gosto muito dele, gosto também do La Petite Flor Blanc, da Paris L.C., e ele, tipo, é um daqueles também muito bom pra usar aí em dias mais chuvosos, e aqui em Salvador, esses dias, esses finais de semana, tá chovendo, então, até quinta a gente vai ter chuva, então, tá ótimo pra usar esses perfumes. Aí, eu usei também o Burberry Baby Toach, que nunca mais eu tinha usado, aí eu parei pra dizer, gente, eu tô usando sempre os mesmos pra dormir, nunca mais eu usei o Burberry, deixa eu deixar de ser mão de vaca, usar meu perfume, bora lá? E aí, peguei, usei ontem, adoro esse perfume, ele é bem gostoso, não tem álcool, então, teoricamente, entende-se que ele não vai fixar por muito tempo, mas acaba, na minha pele, pelo menos, fixando bem, e, assim, é engraçado que eu aplico ele, acordo, eu não tô com o cheiro, assim, mas aí eu vou malhar, e quando eu começo a suar, Baby Toach começa a aparecer, assim, e eu fico assustada, sabe? Porque ele vem não sei de onde, e é um cheiro delicioso também, bem fresco, super agradável. Eu usei também, na semana passada, duas vezes, Anjo Ademon, tanto que ele apareceu no favorito dessa semana, e o vídeo de sábado é com ele, porque Anjo Ademon tem sido o novo amorzinho, e aí, quando eu não tô com o Super Fresh, tipo Prada Influzion Dyes, eu tô com o Anjo Ademon, que são dois perfumes que, de um certo ponto, eu acho que eles têm até alguma coisa em comum, eu não sei, mas adoro ele, e também tenho usado bastante. Aí, claro, como toda semana já é de lei, usei o 902, que é o decantezinho que eu fiz, me perguntaram até se eu fazia decante pra vender, gente, não, eu faço decante pra uso próprio, sabe? Quando você tem perfumes muito grandes, como é o caso dessa lavanda, é legal você, e não tem borrifador, é legal você fazer isso, colocar uma embalagem menorzinha, porque você consegue usar melhor e mais. Então, eu faço isso, eu coloco meus perfumes que não tem embalagem de pump, de válvula, de spray, pra jogo assim. Eu usei o 902, usei também Limão Siciliano da Febo, esse daqui o vidro nem é tão grande, o problema dele é só a falta de borrifador mesmo, e eu ainda não tive tempo de comprar o borrifador do tamanho do vidro original, então, por enquanto, continuamos aqui. Aí, eu usei essa semana, pra vocês terem uma ideia de que foram dias que eles, tá? Usei também Caramelito, minha fragrância, assim, favorita. Há muito tempo eu não usava Caramelito, eu tava numa fase muito lavandinha, 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 e Espelho Mágico, e Jardim de Sol também, e aí, eu disse assim, cara, por que que eu não tô usando o pai de todos esses bores plásticos, de cuidar-se bem? Peraí, deixa eu pegar meu Caramelito. E aí, eu usei essa semana, delícia. Pra quem gosta de doce, nossa, ele é doce mesmo, sabe? Ele é mais doce do que castaíta. Usei também Lavandinha, porque, óbvio, eu não fico uma semana sem usar esse perfume, porque eu adoro esse cheiro. Lavandinha é vida, é amor. Eu preciso comprar uma pra deixar guardada, apesar de que eu tenho a Prete Periblu, que lembra, mas, enfim, Lavandinha é, tipo, muito amor. Aí, no sábado de manhã, eu usei Prada Candleau. Eu não uso muito esse perfume, porque, assim, ele é bem desmaiado, ele é bem delicadinho, e, assim, não sei, não sei. É um perfume que eu gosto, mas que eu não morro de amores por ele, sabe? E aí, como tinha muito tempo mesmo, acho que quase um ano que eu não usava, eu disse assim, é, vou botar ele pra jogo, vou usar, vou ver se eu seco logo ele também. E aí, usei no sábado. E hoje, o perfume que eu estou usando é Glamour Secrets Black, da O Boticário. Eu tirei a rede, porque a rede ficava deslizando na minha mão, e por duas vezes eu quase derrubei esse frase, que eu disse entre ele ter a personalidade dele com a rede de meia-rastão e estar quebrado no chão, e ter o perfume, eu prefiro ficar com o perfume, então eu terei a redinha, e agora eu consigo usar o meu perfume, ó, que maravilha. Então, estou usando Glamour Secrets Black, assim, sem redinha, e adoro esse perfume, adoro esse cheiro, muito gostoso, é um dos perfumes, assim, doces, da O Boticário, que eu mais gosto, porque ele é doce, mas ele tem um floral tão agradável ali também, nossa, e dizem que ele é sensual, né? Então, ainda não sei, porque das vezes que eu usei ele, não aconteceu nada, então o povo gosta mais de perfume com fava toca. Fato. Bom, é isso, esses foram os perfumes que eu... Ah, não, faltou um, gente, faltou um, um que eu usei ontem, que chegou, já fui usando ontem, já ia encerrar o vídeo com, sem falar da novidade, novidade, a novidade é lavanda inglesa, da Ali, da Amorável, comprei ontem na farmácia, eu fui na farmácia pra comprar lubrificante ocular, porque, né, olhos sensíveis, e isso aqui, o pranço tava bom, eu disse, vou levar pra casa. Cheguei em casa, tomei um banho, tá chovendo, botei, gente, que sensação maravilhosa, eu me senti tão relaxada, que eu precisei fazer um spa day, pra completar o clima, o clima do dia. Muito bom, lavanda inglesa aqui, lembra um pouco o cheiro da, da ceiva de alfazema, mas, nossa, que delícia, nossa, é como se eu estivesse voltando dos anos 90, quando minha mãe me dava banho, e eu morava lá embaixo, antes de mudar aqui pra cima, era uma delícia, sabe, muito bom, adoro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não fiquem bravos, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei no início do vídeo, do comentário, e etc, podem deixar aqui que a gente troca ideia, o que eu quis fazer, é sempre preservar a paz e a tranquilidade das outras pessoas, eu não gosto disso, eu falo isso direto, que às vezes as pessoas deixam comentários, que eu vejo que não é, tipo, bem nada a ver, sabe, que parece que a pessoa está querendo procurar briga, e eu tento ao máximo responder educadamente, porque eu não sei o que está passando lá na vida da outra pessoa, então, mesmo jeito, eu não sei, o que a pessoa que, uma pessoa do nada chegou e ofendeu, está passando, então, eu não acho que a gente tem direito de sair falando coisas sobre a, como eu vou dizer, supondo e ofendendo as pessoas assim gratuitamente, porque a gente não sabe o que acontece com a outra pessoa, assim como vocês também, vocês me veem aqui, mas vocês não sabem, tipo, um terço da minha vida, off internet, eu também não sei da de vocês, então, ninguém tem o direito de sair ofendendo, então, é isso que eu quis tentar amenizar, com o comentário de que eu não ia aceitar mesmo, as pessoas falando isso, porque quem está aqui há muito tempo, já viu naquele vídeo, respondendo, está pensando que eu sou o que, e outros vídeos, que eu não gosto disso mesmo, de troca gratuita de ofensas, tá? Por isso que eu falei, ou avisa os novatos, os navegantes novatos, porque os novatos não conhecem, mas vocês que já são da galera, da familhinha, vocês já sabem como se sei a Lali é, tá? Beijos, e até o próximo vídeo, tchau!